Eu acordei com a boca seca pra caramba Com uma vontade muito luta de beijar Fui na cozinha e chupei lá com a manga Mas a vontade não dá nada de passar Eu imagino boca branca, boca preta, boca zuca, boca seca Não voltei e queria beijar Beijo é meu prazer, beijo é meu prazer Beijo é meu prazer, beijo é meu prazer Beijo bom é com a boca belada Com o rosto de feijão ou até de cor e aparelho Beijo bom é com a boca belada Com o rosto de faixão Eu viro a madrugada Ele precisa de mais tensão porra Mais tensão Tensão Porra Eu vou beijar você também Não pode ver o meu, hein Não, 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 não Não pode ver o meu, hein Vai, vai, vai É uma dela, Paulo Beijo na boca, é na boca, é na boca Só no seu, só no seu 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 Olha pra mim, olha pra mim Para ficar quieto, ó Aqui é namoro na TV, sem interrupção Por favor, começou, vocês se conhecem E aí vocês desenvolvem esse beijo Direto no beijo? Vai ter direção? Vai, eu que diga Bora, conversando Assim É que o beijo está perto, hein, gente? Que maravilha, hein? Eu quero dar um beijo na sua careca Põe o dia que você quiser Você tem que dar uma secadinha Eu sou gênio Eu sou o sol Eu sou o sol Eu sou a alegria Eu venho aqui pra brilhar E tu vai ir na careca Com emoção? Não é esse beijo de merda, tu Deus do céu Caralho, cara! Dá um beijo de grima, né, na porra? Vamos, vamos assim Vai bater o Stanislavski Pega, não Crição no papel Crição no papel Não é o Stanislavski Deixa eu sentir É você Deixa eu sentir Deixa eu sentir Oi Oi Ela falou oi? Deixa ela falar oi E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí? É, e aí vai Tá Tá? E vai Tá, tá, tá Tá, tá, tá Faz olhinha, faz olhinha Faz olhinha Senão eu fico pessoal, pô Depois, bota a linguinha de massinha A linguinha Encaixa a linguinha de massinha aqui Eu adoro minha mãe Olha lá, olha lá só Olha a linguinha de massinha Bota beijo e tira em água Hein? Peraí, peraí, peraí Pô, mas a massinha é minha amiga Mal vacila aí Massinha, é Massinha, chapeiro Ô, vacão Seu grande filha da puta A gente tentou te ligar, cara E a gente tá aqui Gravando? A gente tá gravando? Claro que tá gravando A gente tá aqui na praia Então fala pra você Olha, meu nome é Paulo Oliveira, galera Paulo Oliveira Então aqui Na Língua Total No estúdio Direto da Cozinha Santa Maria do Rio de Janeiro do Brasil Gravando na Língua Total Com os seus amigos Lucas E Barba E aí Tá fora de área Então vamos te caminhar Um beijo Assim que der A Língua Pra Cá Você não vai brindar comigo? Um tintim Assim, uma coisa? Não, um tintim Uma coisa mais romântica Intimista Tá bom? Já tô meio tonta A Clara quer beijar a geladeira Será que a geladeira vai me amar? Com certeza Eu guio do quei ela Mestre quer beijar dentro Não beijo nada disso De língua, assim? De língua, de língua De corpo, de tudo De gosto, de peso De cintura Eu tenho um texto muito rápido Para o meu marado? Segura a mão dele Segura a mão dele Casados Pode beijar Um drink mais ou menos louco Mais ou menos louco Porque Marshmallow com limão e uva Mais a cachaça Mas o assunto É um chabal de emoção É um chabalal de loucura Esse casal maravilhoso aqui Esse novo casal mundial É estreia mundial desse casal Hoje eles estrearam para o público Estrearam para sempre Estavam em dúvida Por favor O beijo do final da dúvida Eu acordei com a boca feita Para caramba Agora vai Beija Isso Beija Beija Boa Boa Bozinha E chupendo alguma manga Mas a vontade Não dá nada Vai de passar Eu imagino Boca branca Boca preta Boca roxa Boca cega Eu quero me saciar Mas não tem boca Beijo cão Beijo manteiga Beijo até com danega KDV Beijo passar Beijo todo mundo Beijo Beijo pra valer O importante é beijar tudo Vou até beijar você Beijo todo mundo Beijo pra valer O importante é beijar tudo Vou até beijar você Beijo bom É com a boca belada Com gosto de feijão Ou até te colher a barra Beijo bom É com a boca belada Se te liga com dança Mostra a língua né Eu viro a madrugada Maravilhoso bom Beijo 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 bom Obrigado.